Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele, para que vocês transportem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele, para que vocês transportem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Amém Amém Amém